Tempo de Natal. Enfeitamos a árvore, deixamos a nossa casa mais receptiva, mais acolhedora, muita luz. Mas você sabe qual é a peça mais bonita e mais importante que a gente deve realmente ter na nossa casa? É o presépio. Mas eu estava pensando, quem será que teve essa ideia? Quem montou o primeiro presépio? A tradição de se montar um presépio teve início com São Francisco de Assis, no ano de 1223. Foi nessa época que lá em Grécio, cidade perto de Roma, na Itália, São Francisco queria mostrar aos camponeses como tinha sido a noite do nascimento de Jesus. Mas não sabia como fazer. Foi aí que teve a ideia de pegar a argila e montar vários bonequinhos de barro. Fez Maria e José. Depois um bebê, um burrinho, alguns pastores, um boi, três reis e uma estrela. Arrumou tudo em volta do bebê e conseguiu então explicar o que queria, de uma forma bem fácil. Ótima ideia, né? Depois desse dia, a tradição de montar presépio ganhou o mundo. Chegou ao Brasil no século XVII e está presente na casa de muitas famílias. E é assim também aqui na casa do seu Francisco. Quantos anos, seu Francisco, que o senhor montou esse presépio bonito? Desde 1956. Mais de 60 anos? Sim. Como é que foi o gosto por montar um presépio? É para a minha família, né? Da minha mãe, eu já montava da minha mãe, né? Então depois eu casei em 1956, eu montei na minha casa também. O senhor há de conviver comigo que esse presépio é grande, bonito e cheio de significado, seu Francisco. É isso mesmo. Quando que vocês costumam montar? Quem costuma montar é o meu filho que vem, faz a armação, né? As meninas vêm aqui, as minhas filhas, põem a decoração, tudo, né? Aí eu venho lá com o domingo, eu venho botar a segura, né? O que que representa para o senhor ter um presépio tão bonito, um presépio que tem um fonte, né? Que tem laguinhos, assim, que tem tantas peças. O que que representa para o senhor? É uma tradição muito grande da família, né? Acho que desde o tempo da minha mãe, a gente já fazia essas. E a minha irmã também faz, também. Toda a sua família faz esse presépio. Se não tiver presépio, se não esperar a chegada do menino Jesus, não tem graça o Natal? Ah, não tem graça. Não tem. E é verdade que a vizinhança também vem aqui conhecer o presépio do senhor? É, sim. E aí, foi passando de geração para geração. Então, na casa do seu filho, também tem um presépio bonito, sim. É, é bonito. Será que ele recebe a gente lá? É, vamos lá? Vamos. Vamos. Passando de pai para filhos, né? Eu, minha irmã, minha irmã, a gente escondia, minhas primas se escondiam debaixo do presépio para ver o papai Noel chegar. E, naquela época, eu tinha tradição de ir na missa meia-noite. Aí, minhas tias chegavam e já mandavam a gente dormir, porque sabia que a gente estava ali escondido debaixo do presépio, esperando o papai Noel chegar. Hoje, como que é para vocês, né? Em família, montar o presépio? Ah, é uma alegria. É um amor muito, muito grande, principalmente para mim, né? Porque eu me apaixonei muito por presépio. Tem uma coleção, você tem mais de 250, é isso? Isso, mais ou menos 250 presépios. E cada ano vai aumentando, né? Vai aumentando, aumentando. Eu adquiro, eu ganho. As pessoas viajam e trazem para mim. Tem vários presépios de vários lugares do mundo e aqui da região do Brasil. Olhando os seus presépios, o que que te lembra? Ah, isso que a gente lembra é o nascimento de Jesus, né? A família, essa época que é muito importante para a gente, né? É reunir a família, estar junto com a família, manter a tradição. É muito importante para a gente, é um amor muito grande. Agora, eu já estive lá pertinho do seu presépio e vi que tem um mojolo lá. Tem, tem. Tem história? Tem, esse mojolo era do meu avô. E o meu pai, ele montava, meu avô montava. E tem uma história que o meu avô, ele colocava um filtro de barro e abria a torneirinha para fazer o mojolo funcionar. Então, ele fazia isso aí, né? E quando eu vi aquilo ali, eu já falei para o meu papa, eu quero montar no meu presépio. E eu cheguei até a montar esse mojolo no presépio do meu pai. Muito bonito, é uma coisa muito boa. Agora, a gente que tem aquele olhar artesanal, eu vi que tem uma toalhinha lá no lugar onde Jesus vai nascer. Ah, sim, sim. Isso é outra coisa de tradição também, né? Que a gente coloca uma toalhinha de crochê, né? Em cima do Jesus, porque ele não nasceu ainda, né? Aí, no dia do Natal, a gente vai lá e tira essa toalhinha. Essa toalhinha foi uma irmã minha que fez. De crochê também. Por falar em irmã, na família tem uma irmã artesã, muito conhecida. Ela também monta o presépio? Monta, monta. E é lindo também. E o interessante do presépio dela é que ela tem mais ou menos o jeito de montar da minha tia, Zizi. Entendeu? Que é mais ou menos parecido ao estilo de montagem. E eu vejo aquele presépio e eu lembro da minha tia. É muito legal. Vamos para lá conhecer? Vamos. E a artesã da família é Priscila Cunha. A gente estava com saudade de você. Oi, Beth, também. Fico morrendo de saudade. A Priscila começou com a gente lá na TV Aparecida, né, Priscila? Foi. Lá em 2008, foi o lugar que a me abriu as portas, né, para ir. Eu ainda estava engatinhando nisso, né? Mal sabia o que estava fazendo, né, para dizer a verdade. Mas foi muito legal. E aí começou uma parceria de muitos anos, né, Beth? Que durou bastante tempo. Graças a Deus. Me conta. Fomos na casa do seu pai, vimos o presépio lindo dele. Do seu irmão e agora o seu presépio. Como que é montar esse cantinho? Ah, é algo muito especial, né, Beth? É uma tradição de família que a gente traz. E parece que se a gente não tiver isso no Natal, não é Natal, né? E os meus filhos já cobram, né? A Helena, que já está grandinha, já tem seis anos, ela cobra. Ela fica naquela coisa. Quando ela começa a ver já a decoração, as usinas. Mãe, quando que a gente vai montar o presépio? É a parte mais especial para ela. Então isso é muito legal, porque a gente vai passando isso. Da mesma forma que meu avô passou para o meu pai, meu pai para a gente, né, para mim e para os meus irmãos. E eu estou passando para eles também. Tem que perpetuar essa coisa para essa geração, né? Que não se acaba se perdendo. São presépios muito parecidos, não é mesmo? Eu visitei do seu pai, do seu irmão, agora vendo o seu, né? Sempre traz o papel pardo, manchado, como é que é? É, é que foi a gente que aprendeu, né? Lá com o vovô e o pai trouxeram isso de pintar o papel pedra, de usar ele para tampar as coisas, para decorar, né? E aí tem as pedras, o cascalho, as madeirinhas, os matinhos que a gente vai achando por aí, né? Faz a cerquinha de madeira. Então tem essa característica que a gente vai copiando, né? Desde lá do começo e às vezes vai inventando coisas novas que a gente também quer fazer, né? Por exemplo, na casa do pai agora tem a hortinha, que eu fiquei maravilhada pela hortinha. Eu já falei, o ano que vem eu vou fazer uma hortinha no meu. Então a gente fica querendo meio que copiar um do outro e dando ideia um para o outro também, né? Os bichinhos que a gente acha e que quer colocar no presépio, aí se eu compro para mim eu tenho que trazer para o meu irmão, para o meu pai. Então tem essa parceria mesmo da gente. É um presépio de tradição e colaborativo, né Priscila? Com certeza, com certeza, né? Porque o papel pedra, por exemplo, não sou eu que pinto, é meu irmão. Ele que corta o cedrinho, que traz para a gente, precisa de areia, ele arranja. Então a base nossa hoje é o Fernando, né? O Fernando que é a nossa base, né? Ele que ajuda com todos os presépios aí. Em todos eles tem a mãozinha dele, alguma coisa tem do Fernando. Então ele que é a nossa base do presépio hoje. Agora tem feltro, né? Priscila trabalha com feltro, fez um céu ali? É, a gente fez o céu de feltro, que era o que eu achei que combinava mais, né? E é um material que eu tenho, né? Em abundância. Então ela achei que era o que compensava colocar lá e ficou bonito, né? O céu, eu gosto de colocar o céu. As estrelas usam feltro com glitter, né? E fica bem legal. Existe então essa liberdade para montar o presépio, né? Mesmo porque, outra coisa que eu reparei de vocês três, é que tem coruja. Por que tem coruja no seu presépio? Tem, Beth. A gente gosta de colocar vários bichos, mas a coruja é especial por causa da minha mãe. Já falamos lá atrás, né? Que a mãe gostava muito de coruja, tem coloção de coruja. E hoje a mamãe não está mais aqui, mas a gente sempre, quando a gente olha para uma coruja, a gente lembra dela. Então todos têm. A minha fica num lugar especial, né? Que é ali em cima da gruta do Menino Jesus. É. E eu vi também que no cantinho aqui na casa da Priscila, vocês estão com o calendário do advento. E a sua filha é apaixonada por ele? Sim, ela cobra, né? Eu comecei a fazer com ela faz um tempo. Porque eu tinha essa tradição de ter um calendário em casa quando eu era criança. O meu era bem simples. Era uma arvorezinha de papelão, que a gente colava os enfeitinhos e era só para contar os dias. E aí quando eu fui trazer essa ideia para ela, a gente, lógico, hoje em dia tem a internet ao nosso dispor, a gente vai procurar ideias. Aí tinha ideias de, além de contar os dias, colocar uma atividade por dia durante esse mês especial. E aí eu comecei a fazer assim com ela. Então ela fica esperando. Ela quer acordar logo para vir aqui, descer e pegar o envelopinho para cima. O que vai ter naquele dia? Então é muito especial. É muito especial. Traz alegria, une a família. A gente sabe o quão é importante ter um cantinho da nossa casa para montar o presépio, né? Sim, é importante. Como eu disse, faz parte mesmo do Natal. E isso a gente vai passando de geração em geração. E foi por isso que nós escolhemos essa família linda, viu gente? Para agradecer presépios artesanais com tanta história, com tanta coisa bonita. Mais do que um simbolismo, né? Que realmente o Menino Jesus possa nascer na casa de todos os artesãos, né Priscila? Sim, e trazer essa união de família, que é o que eu acho mais importante. É a união da nossa família em torno dessa tradição. É o que eu acho muito importante mesmo. Feliz Natal para você. Ah, para você também, Beth. Para todo mundo. Tudo bom, meu querido.